Salve, salve, patriotas! Amigos, o Lula, além de não poder andar nas ruas do Brasil, porque sabe que vai ser vaiado, ele descobriu que também não pode nem ir no Congresso Nacional. É verdade. No dia 20 de dezembro, ele esteve no Congresso para promulgar a PEC da Reforma Tributária e achou que ia ter uma vida fácil lá, né? Mas, quando ele entrou no plenário, os deputados de oposição começaram um coro que muitos brasileiros gostariam de fazer. Ouçam, ouçam o coro que o Lula ouviu assim que entrou no plenário do Congresso Nacional feito pelos deputados. Chegou! O ladrão 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 chegou! Devolve o meu dinheiro, Lula Cachateiro Tá aí pessoal, esse foi o coro que o Lula ouviu em pleno Congresso Nacional pelos deputados de oposição Um coro que com certeza muitos brasileiros gostariam de fazer se tivesse a oportunidade de encontrá-lo nas ruas E ele sabendo disso, lógico que por isso que ele não anda pelo Brasil Eu quero, alguém que me diga aí, mostra, aonde foi pelo Brasil que ele andou pelas ruas aí no meio do povo Nunca né, depois que assumiu aí, ele nunca andou pelo Brasil Porque sabe que se andar pelas ruas do Brasil, se andar num evento aberto realmente E não esses eventos aí restritos só para a sua militância né Ele sabe que se andar pelas ruas, no meio do povo realmente, é esse o coro que ele vai ouvir Por isso ele não anda pelo Brasil, não é verdade? Muito obrigado pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificação dos nossos próximos vídeos Nos ajudem aí na nossa meta dos 10 mil inscritos, a meta dos 10k, estamos chegando lá, está perto E até o próximo vídeo